Não, 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 não! Eu estou quase morrendo! O que eu ia fazer é o peijoteiro pedido! Oi pessoas, estamos vendo mais um vídeo aqui no canal para vocês! Eu já tosei, hein? A gente estava treinando! É, a gente estava treinando! Treinando! A gente vai fazer uma batalha entre eu e o Lucas Quem é o melhor, hein? Quem vai ganhar? Demora muito esse negócio, sério! É verdade, porque tipo, quando nós atiramos, atiramos Vai ficar na primeira, é verde e depois amarelo Tipo assim, vai! É aquele mesmo! Pera aí! Vou deixar atirar aí vocês já! Aqui, gente! Estão vendo? Aqui, vai ficar amarelo! É, tá bom, chega! Aí depois vai ficar vermelho Aí depois vai ficar vermelho, eu ganhei! Mas tipo, não vai ficar escondido! É, mas... Gente, olha! Só vale três árvores, né? Não, só vale dois árvores, porque é muito grande! É! E a gente já testou, foi muito legal! Isso! É muito legal para você fazer em casa! É barato! É barato! Não é nada! Não tinha uma falta! Eu não sei! Né, papai? É... Aí a gente vai ter uma... Uma batalha entre... Eu e o Lucas! Espera aí que tá... Porque é tão frio que... Que a boca tá... Da... Com a ouvida... Com a ouvida... É! Então a gente vai fazer essa batalha entre... Eu e o Lucas! Vamos lá! O caixão tá mijando! Tá, vamos lá! Vamos ver! Nossa, o Lucas já tá mijando também! Tá bom! Gente, vamos lá fazer essa batalha! O Lucas! A gente vai fazer essa batalha entre o Lucas e vamos lá! Gente, a gente vai fazer essa batalha entre o Lucas e vamos lá! Eu já tô indo! Antes de começar, deixa o seu like! Escreve no canal! E deixa o seu... O quê? E se inscreve no canal, é incrível! Compartilha o vídeo com seus amigas! E ativa o sininho pra receber todos os vídeos! E se vocês não sabem fazer conta aí, é difícil! Tá, vamos começar! Só faz Let's Go! Let's Go! 1... 1... 3... 1... 2... 3... 4... Fique lá! O Lucas tá ali, a Scarlett, né? No caso... Eu não sei quem vai ganhar! Essa batalha é... A outra dá um riso diabólico, no caso, né? Aí o Lucas tá aqui, ó! Loucão pra ganhar o vídeo, né? Ele tá atirando em mim, não sei porquê, no caso, né? Ah! Time Lucas também! E time Scarlett! É, eu vou lá viajar a Scarlett pra ver o que que ela tá fazendo! Ela tá igual assim, toda correndo, que ela vai pra cá! E ela dá a grita... E agora? E por que que é isso? Meu Deus do céu! Você já fez! Ou o time Scarlett ou Katia! Bom, o seu time vai ser o quê? Katia ou Scarlett! Não! Vai pudim, vai pizza! O que você gosta? Macarrão? Sousa? Tá bom! Lucas, seu time vai ser o quê? Hashtag! Hashtag o quê? Hashtag! Hashtag o quê? Lucas e... Bom, hashtag é os nomes dela! Ele fica só de casa e tudo mais! Oi! Também bom! A viagem em casa e tudo mais! Tá bom! Gente, tá ficando eu sinto um envidivo! Quis! Vocês não sabem o que é... ... medido e vrm... Eu sei, não! Isso é complicado, calma! Que meu Deus tá conversando! Pera, pera, pera! Principalmente no gelo aqui! E gente! Nós tá parando aqui, não, então! Dá calma! calma é porque tipo se nós ficar parando aqui ficar no maré se nós ficar parando e atacar vai ficar no verde aí vai olha ali ela tá mirando gente olha ali gente meu deus do céu gente que é isso que batalha épica meu deus do céu um morrer um vai morrer daqui a pouco na casa aí vai me dar um chute meu deus tô com medo bom né fazer o que a vida ela tá meu deus do céu e o lucro o que que é isso o lucro vai morrer desse jeito né luca aqui os dois gente quem não sabe aqui a gente tá já mais ou menos já cantar aqui no peito porque tem isso gente olha aquele menino estilo de cachorro gente vai meu deus aqui é cheio de cachorro né luca não né tenho até poder agora gente que que é isso ai meu deus do céu para não puxa cuidar comigo no salvo não eu sou a mais profissional do canal isso é verdade mentira ai pelo amor de deus cuidado a gente já perdeu um meio de vida de dano no caso é doido não sou eu sou a mais profissional faz favor O que eu fiz? Vai se a bebida, pensa na cabeça dela Espírito competitivo Não sei o que eu nem falava Ah, o que eu tô lhe mirando Ok, gente Minha boca tá conchalando Sai, sai, corre o esconderijo Olê Tá quase morrendo Uma hora depois, gente Porque aqui, né 20 minutos Quando a gente voltar Esse jogo é muito demorativo Demorativo, não sei se é assim Demora muito, né No caso Quando eles vão morrer, tanto perguntando Bicho piruleta, meu Deus O que que tá acontecendo, Skat? Tô com asma A gente tá com asma, gente Quem não sabe, gente A gente vai fazer um vídeo Bom, se cortar Mas essa não é uma hora boa de falar isso, né Aqui é o fogo morrendo Mas bom Mas bom Gente, eu tô ficando com asma também Tá morrendo Tome Meu Deus Não sei o que que tá acontecendo Não pode Eu tô com asma Eu tô com asma A outra tá ali Meu Deus Quase morrendo Tá não Cuidado Os dois tá igual Quase Igual Veja A ver se é o fogo Não Não posso Olá, tu quase morreu Isso aqui vai Será Isso aqui não É só tirar Colocar de novo Pera aí Eu tô sofrer Eu tô sofrer Com a bêbada Eu acho que tô bêbado Não consigo nem rir Nem falar Ei, Deus do amor É o pumbi Meu Deus do céu Ela tá Meu Deus do céu É eu, Luca Ninguém não É eu Não é É eu Eu tô te falando Corre, Bébado Gente, o que que é isso? Eu não sei quando vai terminar isso aqui Já tá ficando É, não vai terminar, Luca Pelo amor Ele tá precisando Karate Não tá precisando A arminha não, gente Sabe como é que fala, gente? A arminha não é a arminha É a guerra d'água Não, guerra d'água não, gente Guerra d'água É muita arma Não sei Cheguei em dúvida agora Sério Ahn, bom E o Luca ganhou um dano Acho que é a Skate Que tá com asma Que vai perder hoje Não é Skate Claro Gente, eu fiquei aqui longe Pra não ficar aqui andando toda hora ao redor deles Bom, até aqui Só filmando a carinha deles aqui De angústia Quase morrendo Mas bom Mas luta em Karate, né? Igualzinho Pirulita 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 Não sei Não sei Que eu vi Pirulita Eu não sei Bom Turo Turo Doce, gente Pareceu o Sony Quando ela fez aquilo Play Dá replay aí, gente Quanto vídeo Quanto vídeo, quanto vídeo Quanto vídeo, quanto vídeo Quanto, 19 Eu preciso saber Gente, tem pra ver que não conseguimos Vai, um, dois, três Não, não conseguimos Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Espera aí A gente ficou empatado A gente ficou empatado A gente ficou empatado A gente ficou empatado Porque Vai ter rebanche Vai ter rebanche Eu tô suado Vai ter rebanche, gente Olha aqui A gente não conseguiu Rebanche Se vocês querem Mais como esse Deixa o seu like Não, já falei Se inscreva E manda pros seus amigos Se inscrever também Vai no WhatsApp Põe assim Ana Paula Porque se não é como É seu amigo O nome dos amigos Tá bom Gente, olha aqui Então, vocês vão deixar o like Se inscrever no canal E ativar E fazer a rebanjosa Eu fiz isso Então Esse foi o Gidjoo Ooooooooooo!